Quais são as novidades? Essa pergunta, galera que usou muito MSN aí escreveu 9 com o 9 e o Dades junto com o numeral 9, né? E perguntava para as menininhas, olha aí quais as novidades, né? E você pode transportar isso para o seu negócio também, entende? Quais são as novidades que você está oferecendo nesse momento? Não só de produto, eu vou te contar uma novidade. Finalmente está acabando o nosso desafio. E aí, você vai julgar se essa novidade é boa, positiva ou negativa. Se você está odiando, se você não está gostando, novidade positiva. Porque você não vai ver mais eu atrapalhando o seu feed diariamente. Agora, se você está curtindo o meu conteúdo, novidade negativa. Porque está acabando o nosso conteúdo. E talvez, nesse mesmo âmbito, nesse mesmo parâmetro. Vamos partir do princípio que se eu fosse fazer um segundo desafio e lançasse essa novidade para você. Galera que curtiu o primeiro vai falar, poxa, novidade positiva. E a galera que não curtiu, poxa, novidade negativa. Então, precisa ter novidade a todo momento. Não sei se diariamente, não sei se semanalmente, mensalmente ou anualmente. Mas precisa ter novidade. Não fique de fora, não fique para trás do seu concorrente. Tenha novidade.